Olá a todos, sou a professora Reinildes Dias e é com o maior prazer que estou aqui para apresentar a vocês professores e professoras das escolas públicas brasileiras a coleção de inglês para ensino médio da editora MacMilla, intitulada Hayap, aprovada no PNLD 2015. Escrita por Leina Jucá, Raquel Faria e por mim, Hayap foi elaborada por professoras brasileiras para alunos brasileiros. Sua proposta inovadora, com base em gêneros textuais variados, se adequa às necessidades específicas dos alunos de inglês no Brasil. Faz uso de uma abordagem de ensino que dialoga com temas socialmente relevantes a fim de formar o aluno para exercer sua cidadania de maneira crítica e consciente. Isso é muito importante. Entre os temas estão meio ambiente e sustentabilidade, vida saudável, tecnologias digitais para o aluno assumir um papel de destaque na aprendizagem, respeito aos idosos. Os alunos são incentivados a falar em inglês, gravar entrevistas, documentários, breves perfis para compor os episódios de podcasts criados no meio online por eles mesmos. A coleção Hayap realça ainda a diversidade cultural e o respeito a ela. Incentiva também a aprendizagem dos aspectos culturais e da variedade de pronúncia, de vocabulário e de usos do idioma nos vários países em que o inglês é falado como primeira língua. No Hayap, aprender inglês é visto como uma ação social transformadora e o nosso lema é refletir, agir e transformar para o bem-estar de todos e do nosso planeta. Cabe salientar que a coleção Hayap conta ainda com objetos educacionais digitais para ir de encontro com as capacidades de nativos digitais dos alunos do ensino médio das escolas públicas brasileiras. Que eles interajam sempre com o Hayap, no impresso e no digital. Que eles aprendam a ler, escrever, ouvir e falar inglês. Um conhecimento que vai empoderar a todos para os desafios que ainda vão enfrentar na vida pessoal e na profissional.